E é muito comum a gente ver pessoas com mais de 40 anos achando que estão estagnados na vida e que não tem mais pra onde crescer e estão achando que estão lá esquecidos na poeira do tempo, nas prateleiras do universo. E não é bem assim, tá? Eu separei aqui alguns exemplos pra mostrar pra vocês que, assim, idade não tem nada a ver com sucesso, idade não tem nada a ver com chegar ou alcançar alguma coisa. Não sei se vocês conhecem o Stan Lee, o Stan Lee, super fã aí já, né? Fez a Marvel alavancar. E ele escreveu sua primeira história em quadrinho com 39 anos, Beranço, 40. O cofundador da GAP também, a marca de roupa, ele abriu junto com a mulher dele a primeira loja em São Francisco que ele tinha 40 anos. E olha o tamanho que a empresa é hoje em dia. Ó, os 40 são os novos 20, né? Porque, meu, da forma como a gente via antes, talvez a galera aí lá, mais antiga, né? Chegava nos 40 anos, tava assim, tô perto de aposentar, né? Ele tá muito longe, ainda mais agora, lei nova, tal, etc. Mas, assim, a produtividade de um cara de 40 anos, com toda essa coisa de indústria do conhecimento, coisa e tal, não dá pra comparar com a era industrial que a gente vivia lá no começo do século passado, que o maluco ficava nas minas de carvão lá, chegava com 35 anos e já tava indo pro lugar, né? É outra história. A gente tá na era da informação.